Guilherme, fala para o pessoal do Brasil, olha, esse é um lugar simples, no Brasil é falar que a gente está comendo um boteco, um boteco bem pesado, aqui na Colômbia está montado e gente bonita, quanto que nós vamos comer, primeiro eu vou mostrar o preço já, mas Guilherme vai falar aqui, pessoal, de o que eu vou comer, vamos dar o almoço, mas primeiro o almoço aqui. Frango à milanesa, com sopa, suco, papas fritas, feijão também, arroz branco, arroz de coco, nosso maluco, então, dá 18 mil pesos, de aproximadamente uns 19 mil, por 19 reais, por tudo isso, olha só, muito barato. E eu pedi uma carne assada, com papas fritas, também por 18, junto com o suco, e ele ainda pediu essa cervejinha aqui, cubi colombia, então, só para vocês saber dele aí, cubi, que é barato aqui, e eu acho que está com o momento, né, aqui o bar, olha para vocês verem, tá vendo? Sim, Guilherme, a gente passou aqui, passamos. Você viu o imã por aí? Imã? E minha? É. Não, tenho que achar, essas lojinhas, aqui, olha, aí, achamos. Pronto, olá. Oi, aqui, ó, imã para geladeira, tênis, aqui, ó, falei para você, tudo isso, meu amigo, seu buro. Eu adoro ver vocês falarem, o sotaque de vocês, acho lindo. Graças, que bom. Aqui, estamos na lojinha, ó, aqui de Cartagena, que bonitinho. Quanto é esse? 35 mil. Socorro! Que caro! É muito caro, meu Deus. Olha, ó, 15 mil pesos. Uma lembrancinha para mim, mamãe. Ai, que bonitinho. 18 mil. Vou levar este cá. Este, vou colocar aqui. Aqui. O que você acha que deve ser mais bonitinho aqui, velho? O que? Geladeira? Ah, tem que ficar marcado, tem que ser o da deles, né? Tem que ser de, tem que ser o que se lembra Cartagena, que Colômbia não, Colômbia já pegamos, né? Cartagena, aqui, o bandido aqui. Olha o bandido. Esse é o... É, o bandido. Né, bandido? Sim. Mas é famoso. Sim, Pablo Escobar. Pablo Escobar, não é aqui, ó? Ah, é, ele é daqui. Aí. Quanto tá? Quanto é esse? 10? 10. 10 mil. 10 mil. Deus me livre. Olha. Pablo Escobar. O pessoal daqui gostava, amava ele como Deus, né? Como Deus. Pablo Escobar, não. Ele dá de Medellín. Ele é de Medellín, né? Sim. É. Ah, ele é Medellín. É. Não pode falar, não. Vou levar este. Vem cá. Mas pega um que você... Aí, ó. Esse carrinho... Vou levar aqui, ó. Carrinhozinho. Ó, gente. Aqui na lojinha. De imã. Ó, um velho de imã. Colômbia. Não, Colômbia, não. Ah, isso daqui. Bonito. Olha só esse. Aqui. É, bonitinho. É, esse aqui é bonitinho. Ó, a carta. Bonito esse. Sim. Bonito. Esse aqui, esse é meu irmão. Um pra minha irmã. Quanto é esse lápis? Doce mil pesos. Nossa, que... E quando se acabe o lápis, você pode colocar outro. É, sim. Ó, gente. Quando você via do Brasil pra cá, a lojinha tem tudo, ó. Bolsas. Copinho. Esse daqui. Sapatinhos. Quando entra aqui, ó, já vai ver o que é um boi. Olha lá. Uau. Tá vendo, gente? Que bonitinho. Os preços. Então, ó. É 35 mil pesos. Ou é 350 mil? Deixa eu ver. 350 mil. Ó. Tá vendo? Santinhos, ó. Tá vendo? bitooo. Pfui. E aí E aí ,... decir... Tchau. O que? O que? Não. Acho que não. É algo. É algo. Olha o que está aqui. Olha aqui. Olha aqui a mão. Vai lá pagar pra ela aqui. Vamos embora. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal